Música É o batalha da arte, peca o da baseira, é o jardim, peca o do caralho Levanta a bola em cima, que isso é a conferência leve, tá bom? Não recuo em limitações, levanta a bola em cima Oh, 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 oh Eu só tenho duas opções, cop there, se na escolher, vá morrer ou vá matar? Vai matar ou vai morrer Também tem duas opções, cop there, se naochar, vá matar ou vai morrer? Vai morrer ou vá matar? Oh, 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 oh Matarei cara Matarei cara Que seu Him al-Já cara Que seu Him al-Já cara Oh, 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 oh,時 Era o sábado, uma semi-final E era a Nijassie Quem que foi tomou o pão? Eu lembro bem que cê é um cuzão O creme dele ficou na minha mão E ainda sai campeão Eu lembro bem, hoje eu represento a leste E você não mandou ainda uma riba de peixe Mas eu vou matar esse cara atualmente O sangue nas minhas mãos O último sobrevivente O último sobrevivente identifica Só tipo ele que viu, o soldado que fica Na última batom, não é apreciador Um dia é da caça, o outro é do caçador Entende, faz a parada, faz a mão dentro e vem pra rima E hoje eu não vou perder por nada Meu sangue na sua mão e nunca é conferência Meu sangue na sua mão, cê quer um pouco da minha essência Não, nunca é um pouco da sua essência Os não, eu vou ser campeão da conferência Até porque cê me tem cão, que agora vira Se você passar a verdadeira, eu sou o Curupira Eu sou o Curupira, eu sou ser demente O meu pé que é pra trás, a caminhada que é pra frente Eu sou o Curupira, mas comigo não pode Eu sou o Curupira, sem se vira Eu sou a trajeta de Oxóssi Você é a trajeta de Oxóssi, essa ria é o que mandei Inclusive foi na edição que eu te ganhei Eu sou o Curupira e você é um otário Eu tô confundindo porque o meu passo é ao contrário Se eu sou o seu contrário, eu mando frio Você vai me ver frio, não pode sair daqui Se eu sou o seu passo é ao contrário, nessa jornada Então quer dizer que você não foca na sua caminhada Eu posso na minha caminhada Você que tá olhando para frente, seguindo a caminha errada Como eu não sou o M20, você é um meme Arremesso igual carne, enterre igual deprô James Tá parado, agora você tem voz Enterre igual deprô James e não rica igual carões Se sente, essa parada, coisa do free Aqui não é basquete, aqui é rota de vici Pum, 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 pum No máximo respeito, eu quero muito barulho, muito barulho Nesse primeiro round Quem começou atacando foi o Kairós Acho que ele com esse inferior passa muito barulho Tá apurado diferentemente, Jorge Jurados nos 3, 2, 1 É isso, o caira e segue o primeiro Mas é o que ele perdeu, porque tudo que vai? VOLTA! Tudo que vai? VOLTA! Porque tudo que vai? VOLTA! Vem!! Vem por esta pôoios! Vai ficar nolevade. Vai ficar no drag. Ficou todo animado. Mas agora, to te ver já se concentrado. Vou dizer que você ainda é bom. De argumento e você não tá lapidado Mas você já sabe que essa aqui é a ideia O ato de você não te faz que ninguém projeia Sabe o porquê? Você nem me ensinou Quando você quer ganhar sempre tá chegando na plateia Mas acalma lá que agora é disciplina E você já sabe que eu vou fazer Eu sei a plateia, mas comigo não tem gau Porque essa vez você não fala que você vai ganhar de mim Já vai ser do que eu vou ganhar Cê não entendendo agora quando eu dou um salto Eu também já fui pra derrubar e eu sou a MC Ou seja, eu saí da linda progredindo já no palco É que não tem dinheiro, é que é a parede Mano, sabe que agora eu vou assim Sabe porquê que eles gritam quando eu rio Porque eles se enxergam em mim Oh, sei que você faz uma foto Não faz um puto de garaco Eu sou mais do preto, Obama Um preto rico igual um garaco Já que você nunca fez um ataque Cê não entendam que você é um bucante Hoje eu te bato, não adianta, mano Tô fazendo sua cara de atabaque Faça minha cara, dente atabaque Não nos impede porque não é legítimo Na cara atabaque, eu rio igual de um pac Porque é comigo que a vida é que a vítima Cê já tá entendendo? Eu sou marítimo Hoje eu sou legítimo Pra que eu vou falar? Você pra mim é só o populacionista Que tem que apelar pro preço alto sem ganhar Ah, ah, esse cara mal é o T-Paq Cê não entende, agora cê não vai além Eu pra mim poderia ser o T-Paq Só que eu escolhi ser um cara muito bem É difícil ser um pão pera negra No mundo onde só aceita o Superman E é muito difícil ser um T-Paq No mundo onde só aceita o Eminem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabe o que que eu acho engraçado? Que a minha riba não tá aqui dentro da nossa casa Depois esses cara querem me acusar e falar Que o Jorge que bota a temporada Ser humano que eu não sou o Eminem Você vai além Rima nas canções Hoje você pede e deixa um insulto em trações Porque cê não me ganha nas ruas nas ilusões Não, na ruas nas ilusões Posso rimar? Até porque só nas ilusões Que esse cara aqui vai me ganhar Até porque eu já ganhei aqui Vou ganhar de novo uma rima que pede Meu Eminem, você é o Papadoc E eu papas folhinhas da leste Papas folhinhas da leste Mas você sabe que não adianta Infelizmente, hoje eu só boto num prato em cis E eles tiram minha janta E agora, cê vai entender Como que eu faço meu fi Pega o fone e escuta-me rir Eu não como carne pois eu só mato em cis Ah, eu só mato em cis Depois ele que fez a receita Agora você é Jorgia, você é o Amir É você ou sua referida Ele falou de comida no prato Cê não entendeu? Eu também só como mato Eu adoro folhinhas porque eu sou vegano Vai pro batalha E aí família Então a gente que começou Barulhos e barulhos para Jorgia Diferentemente Diferentemente que ele finalizou foi o Cairóis Achou que ele foi super eu Passou muito barulho 1, 2, 3, 2, 1 É isso Cairóis passa Vai muito barulho Muito barulho Para o Jorgia Pega o Jorgia